Você tá, pelo menos, você tá dando curso na CBF agora de técnico? Isso. Como é que é isso? É professor agora. Você é professor dos professores. Não, ele é professor dos professores novão, cara. Mó marra isso aí. Caralho. Eu comecei cedo, né? Entendi. Não, a gente passa pelo processo de formação como aluno. Isso é relativamente recente esse... É recente. É recente, né? Mas depois que você conclui o último estágio, que é a licença pró, você... Eu fui convidado já há um tempo pra dar aula pras turmas de licença B, que são categorias de base, licença A, que são treinadores profissionais, e licença pró, que são os treinadores profissionais credenciados a competições internacionais. Então, nesse período aí que eu não tô trabalhando em clube, geralmente a gente é convidado pra dar aula. Tá tendo agora uma licença na Granja Comari. Teve uma outra turma agora em dezembro. Teve agora em novembro em São Paulo e tá sempre tendo. E sempre que a gente não tá trabalhando em algum clube, a gente é convidado pra estar dando aula aí, pra ajudar nesse processo de aperfeiçoamento. Como é que tá essa questão da formação de técnico? As turmas são muito grandes? É a galera mais nova agora? Porque o que eu tenho visto recentemente de futebol brasileiro é que tem muitos técnicos mais jovens, né? Antigamente a gente só era os coroas, acima de 60, digamos assim. Até porque a gente não tinha uma escola, né? O cara vinha com a experiência que ele tinha do campo e virava técnico. Agora tem uma escola. Essa semana eu até participei de um evento falando sobre essa questão dos treinadores. Muitos se perguntam sobre a questão dos treinadores estrangeiros. E hoje a realidade, vamos pensar em Série A e Série B, 40 equipes. Hoje a Série A tem 5 treinadores estrangeiros e a Série B agora tem o segundo. Era só o Gustavo Florentin do esporte e agora o Cruzeiro também contratou o Pesolano, que é o Uruguai. Então são 7 treinadores num universo de 40 equipes. Em contrapartida, se a gente for pensar em treinadores jovens, a gente tem 14 treinadores com menos de 45 anos. E por que eu estou falando isso? Porque lá no início, quando eu comecei, tinha uma discussão muito grande do treinador que jogou futebol contra o acadêmico, o cara que não jogou. Depois de um tempo, o debate era o treinador mais antigo com o treinador jovem. E hoje o debate que está aí na moda é o estrangeiro contra o brasileiro. Enfim. Existem, e você falou aí dos treinadores da velha guarda, nesse universo de 40 times, a gente tem apenas um treinador da velha guarda, aquele cara que ainda se mantém, que ganhou tudo e se mantém ainda no altíssimo nível hoje na Série A, que é o Abel. E na Série B, o Hélio dos Anjos. Ou seja, a gente tem dois representantes aí que a gente chama de máster, né? Aqueles caras aí que estão há muitos anos hoje trabalhando. Obviamente que esse processo é flutuante, ele é móvel, mas essa é a nossa realidade do momento. Com relação ao processo de formação, como eu falei, existem os níveis de licença, onde logicamente hoje existe a obrigatoriedade. Hoje um treinador, até três anos atrás, se não me engano, minha mãe se quisesse dirigir uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, ela dirigiria porque o único documento que era necessário é uma carteira de identidade. Hoje não, hoje você precisa da licença, pelo menos da licença A, para ser um treinador de Série A, Série B, ou figurar nas primeiras divisões dos campeonatos estaduais da categoria profissional. Se você quiser dirigir uma equipe em competições internacionais, América Mineiro, Flamengo, Atlético Mineiro, equipes que vão disputar em 2022 competições internacionais, precisa ter à beira do campo alguém que tenha licença PRO, que é o último nível, e aí depois você obrigatoriamente, por períodos, você precisa cumprir um período de horas para ir revalidando a sua carteirinha. Falando também sobre esse processo dos treinadores, e obviamente a gente provavelmente vai aprofundar um pouco mais sobre isso, ontem eu tive acesso a uma informação que no mundo árabe, que sempre foi um mercado onde os treinadores brasileiros dominaram durante décadas. Hoje a gente só tem três treinadores brasileiros, a gente tem um treinador brasileiro na Arábia Saudita e dois nos Emirados, nenhum no Qatar, o Zé Ricardo estava no Qatar, voltou agora. Então em todas as divisões do mundo árabe, nas três principais ligas, a gente só tem três treinadores, que era um mercado onde os treinadores brasileiros sempre dominaram, assim, e que hoje a gente não está mais dominando. Esses treinadores que vão para fora aí, eles têm que ter a certificação do, por exemplo, um português vem jogar aqui no Brasil, a certificação que ele tem lá em Portugal, a gente consegue, a gente revalida ela aqui, como é que é? Como é que estava funcionando? A nossa validação aqui da CBF, ela não estava sendo aceita na Europa. Tinha que fazer uma outra lá? Tinha que fazer uma outra lá. Então um treinador licença pró aqui, que recebesse um convite para trabalhar em uma primeira liga na Europa, ele não poderia trabalhar. Ele poderia até trabalhar na equipe, mas na beira do campo ele não poderia ficar. O treinador adjunto, o assistente dele, é que teria que assinar a suma. Aconteceu isso recentemente com o Paulo César Guzmão, ele foi ao Marítimo de Portugal, foi contratado, trabalhava, era o treinador da equipe, mas não podia ficar na beira do campo, porque a licença pró... Agora a CBF fez um... Por que que acontece? Os custos na Europa, eles são geridos pela UEFA. E a CBF é a Confederação Brasileira. Então a CBF precisou fazer um trabalho via Comembol, e hoje é importante falar isso. A gente tem pessoas que lideram esse processo dos treinadores aqui, pessoas bastante qualificadas, o Maurício, que é junto com o Osvaldo, são as duas principais figuras hoje, que lideram esse processo via Comembol, conseguiram validar as licenças dos treinadores brasileiros via Comembol, para que se fizessem um trabalho de equivalência. Então, por exemplo, o Antônio Oliveira, que foi técnico do Atlético Paranaense, recentemente, é um treinador português, ele tem a UEFA. E ele dirigiu o Atlético Paranaense, porque tem a UEFA, mas nas competições internacionais, Paulo Otori, que precisou ficar no banco, porque ele não pôde. Justamente por esse processo de equivalência. O curso CBF Pro, ele já é aceito em toda a Liga da Ásia, então, para você trabalhar em qualquer clube da Ásia, você é obrigado a ter licença Pro, só com a A você não pode, então, para você dirigir seleções internacionais e trabalhar fora do país, hoje você obrigatoriamente tem que ter a Pro. para a Liga da Ásia. . Obrigado.